E aí galera, acabei de chegar de uma caminhada aqui e pensando nisso me veio uma pergunta muito interessante. Caminhando com Jesus? Pois é, você também já deve ter se deparado com essa pergunta. Será que eu e você estamos verdadeiramente caminhando com Jesus? A palavra de Deus nos traz um exemplo muito interessante, Enoch. Você já ouviu falar nesse personagem, né? Enoch ele caminhava com Deus, Enoch ele vivia com Deus e Enoch sabia o que era verdadeiramente viver pelo Espírito. Na lição dessa terça-feira, Paulo vai abordar um assunto muito interessante, que é os frutos do Espírito e o fruto da carne. Esses conflitos muitas das vezes nos interrompem nessa caminhada com Cristo. Mas de contrapartida, a palavra de Deus também nos ensina que o Espírito de Deus nos aproxima de Jesus e nos faz caminhar com Ele verdadeiramente. Bora estudar para a gente aprender realmente o que Paulo quis nos ensinar. Conto com vocês, hein galera? Abraço, bora estudar a lição.